Aí ó, segredinho aí, a tampinha, fiz uns furinhos aqui ó, pra bater aqui ó, e você pega a cola, cola nas beiradinhas, tava colado, soltou ó, viu, ó. Só isso, incrível né, danadinho, tem esse também ó, mas esse aqui é melhor, show, tchau. Olá meus amigos, aí, tive uma ideia, motorzinho de micro-ondas, será que vai dar certo? Ó, vamos tentar com ar comprimido? Aí ó, ó, motor de engelhadeira velho, extintor, e uma saída aqui bem fininha, mais ou menos um milímetro, vai bater nesse imãzinho que fica ali dentro. Daqui a pouco eu tiro essa capinha pra mostrar a vocês, e ele dá uma, eu costumo gerar ó, uma voltagem boa, bem alta. Vou fazer um teste agora, aqui ó, corrente alternada, ok? Vamos ver. Ó, a lápada sem a lápada, vamos ver. Eita, tem alguma coisa errada aqui, ó. Agora vamos ver se acende essa lâmpada aí. Vou apagar essa aqui. Hum, aí. Meio barulhento, né, mais? Valeu. Um abraço a todos vocês.